Coloca aqui, vamos tirar ela do castigo hoje, coloca ela aqui, coloca ela aqui, olha, só sorri aqui, olha, ela só sorri aqui, passa pela gente no corredor, olha aqui. Oi, Sequeira. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia? Boa noite pra você. Boa noite também, tá bom. Você tá chateado comigo? Você tá chateado comigo, Sequeira. Um beijo aqui. Fiquem com Maiana Amorim, o sorriso mais bonito da TV brasileira, com a crítica da TV, porque Deus é bom.